que é um Brasil Como é que estou feliz Núria os católicos E a reina o cor D'água no ché Não sei a que Quais para esperar Onde o dia E o sonho Que eu não vá Como é que estou feliz Estou matando Dentro da cançone Nota que te Conto que te Contirei O sonharia Correou Sára 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 La aurora Permê Sára Sára Rosy Comexi De form Como é respirar E o mar e acordar Sofrer e più É tu É tu Amore E o mar e acordar E o mar e acordar E o mar e acordar Tudo tocando Sára Dois Sí E o mar e acordar E o mar e acordar Foleo Amor E o mar e acordar Eu posso te pôr de coisa E eu peguei, eu peguei E o dinheiro A sonhar é agora um pouco Não não sou ninguém Quando o que cê é de uma hora E não pode mais Se choque no teu amor Eu não me parai Não quero chorar mais Sei chequeiro, torra perro Comi choque no do rio Oh, oh, oh Sarai, 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 la aurora Põe-me, sarai, 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 così Sarai, 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 la aurora No, de eso no, te sei Tu, 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 amore Detrai, que busco, tu verás Tu, 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 amore Tu, 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 amore Tu, 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 amore No, de eso no, te sei No, de eso no, te sei No, de eso no, te sei Soñar, sarai, 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 la aurora Põe-me, sarai, 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 rosy Comi choque no do rio Comi choque no do rio Comi respira, eu maria, acorda Soñar, sarai, sarai, rosy No, de eso no, te sei Põe-me, sarai, si, tu, 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 E se andando a posta, tudo é coisa E eu peguei, eu peguei, o dinheiro A soñar é a cor e um pão Não do sorriguê Quando o que cê entra fora, não pode mais Não quero chorar mais Se choque no teu amor, tu não me parai Não quero chorar mais Se choque no teu rapero Comi choque no teu rio Eu, eu, eu Oh, 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 oh Sora, 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 la aurora Põe me, sora, 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 così Sora, 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 la aurora Novo de sonho Eu sei É tudo Amor Detrai Que vos tudo virá Que vos tudo virá